Oi meu querido, como tu tá hoje? Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento, no dia de hoje eu tenho a felicidade de poder dizer que alcançamos 70 mil inscritos, são 70 mil pessoas e nem no meu melhor sonho eu iria imaginar uma coisa dessa, então muito obrigada por ter apertado o botão e ter se inscrito, pra quem tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindo e que me acompanhe desde o começo, obrigada, eu me sinto honrada por Deus comigo, então eu fiquei sabendo que tu tá com dificuldades pra sentir a SME aí, ou então que tu nunca sentiu e não consegue sentir, é como se tivesse perdido a sensibilidade, né? Eu tô entendendo completamente e tô aqui pra que com esse vídeo a gente consiga recuperar a tua sensibilidade e consiga te fazer sentir a SME se tu nunca sentiu hoje, se tu nunca sentiu hoje, tu vai sentir, nós temos diversos gatilhos, que são as formas de impulsionarmos a pessoa a sentir a SME aí, um dos gatilhos mais simples e fáceis, que usamos, são os sussurros, por isso que eu falo assim baixinho, principalmente se for sussurrando ao pé do seu ouvido, tingles, 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 tingles É a nossa forma de dizer os aipios Aipios na cabeça, na nuca, na espinha, nas costas Cada pessoa sente ASMR de uma forma diferente Tem pessoas que não conseguem sentir os aipios Os tingos, 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 tingos Mas sentem um relaxamento profundo, uma sensação de bem-estar Uma sensação boa, prazerosa E só por isso já vale o ASMR Uma ASMR Tingos, 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 tingos Outra forma bem conhecida de expressarmos o ASMR É através de movimentos com as mãos Movimentos gentis Ou leves Com as mãos Não precisa ser necessariamente leve Pode ser mais rápido muito Tem, 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 tem Relaxe, porque o passo principal Para que tu consiga sentir o SME, o passo mais importante é estar concentrado, concentrado de verdade Tu precisa querer sentir o SME, colocar os fones de ouvido, se concentrar nos gestos E eu tenho certeza que tu vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir sentir A SME A SME Tengos 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 Tengas Tengas Tangles, 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 tangles Tu consegue sentir isso? Eu tenho certeza que sim Isso é ASMR Eu tenho certeza que sim Eu tenho certeza que sim Eu vou continuar em relação Eu tenho certeza que não vou deixar no comentário Eu posso fazer esses mesmos movimentos, gestos, usando luvas Porque o som do látex causa bastante sensibilidade Porque é que você vem bem e eu espero que ela sente também Eu vou pegar a luva então E aí Eu vou tocar o teu rosto com essas luvas, ok? Tengo, tengo, tengo. Luvas, 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 luvas. Tocando, tocando, tocando. Tocando, 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 tocando gentilmente o seu rosto, carinho, carinho no teu rosto para te ajudar a descansar. Relaxar e dormir. E o mais importante, sentir tingles. Tingo, tingle, 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 ting te juega tingles chingles chingles relaxe profundamente seu corpo e tua mente teu corpo e tua mente teu corpo e tua mente relaxe profundamente o teu corpo e tua mente chingles 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 esses são um pouco dos movimentos com as mãos outro som que leva muitas pessoas a um orgasmo cerebral é o som do batuque das unhas em um objeto superfície nós conhecemos no meio desse meio como tapping aqui tem um objeto chingles 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 Arranhando as unhas podemos chamar de scratch Scratching Esc espera Escrito Escrenarlo Escrito Esc utan Vamos lá. 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 Vamos lá.